Fala aí galera, como que vocês estão? Seguinte galera, hoje eu vim trazer um vídeo bem legal pra vocês É, bom, eu acho que no penúltimo vídeo, se eu não me engano, ou... Eu acho que no penúltimo ou último vídeo, se eu não me engano Eu mostrei pra vocês aí um novo bug que veio após a atualização do Brookhaven aí, né galera? Um bug onde você aí conseguia tá pegando o prêmio de graça Sim pessoal, eu recebi essa informação aí através de inscritos, né? E eu trouxe pra vocês, vocês gostaram bastante e tudo mais Bom, depois daquele vídeo galera, eu... Depois daquele vídeo a gente conseguiu, né, muitas novas pessoas pro canal E muitas delas me mandaram aí novos bugs pra tá fazendo pra vocês galera, sim Então a gente vai tá fazendo aqui um dos novos bugs, beleza? Que é o que galera? Que nesse bug aqui no caso, né, você aí vai tá aprendendo a pegar, pessoal, este pack de veículos aí de graça, beleza? Então o pack de veículos vai tá vindo pra vocês de graça com este bug Então ó, fica de olho aí nesse vídeo até o final Que eu explico passo a passo e também faço bug com vocês, beleza? Pra vocês verem como que é E o seguinte galera, já vou avisar aqui de começo, beleza? Eu não me responsabilizo se acontecer alguma coisa com a conta de vocês, se vocês fizerem um bug e acontecer alguma coisa Eu vou tá fazendo junto com vocês, beleza? Então talvez pode acontecer também alguma coisa com a minha conta Não sei Então só você fica de olho aí, vai Se acontecer alguma coisa que você não faz e é isso aí Mas enfim galera Ó, antes de tudo eu queria pedir algumas coisas pra vocês A primeira delas é o seguinte Na verdade a primeira delas nem é um pedido, né? É um aviso que eu quero fazer pra vocês A gente tá com o servidor no Discord, galera Sim! E por lá, você aí consegue tá falando comigo Consegue tá conversando comigo bem facilmente Inclusive vários de vocês aí já conversaram comigo Vocês conseguem entrar em call comigo Vocês conseguem conhecer novas pessoas Lá no meu servidor também tem outros youtubers Então vocês podem também tá conversando com esses outros youtubers, beleza? Então ó, entra no Discord Que tá aí embaixo Provavelmente é o primeiro link, beleza? Que vai tá aí na descrição Então só você olhar certinho aí Fechou? Você clicar no link e entrar no Discord, galera Mas enfim O segundo anúncio que eu tenho pra fazer é o seguinte, galera No mês aqui, né? Nesse mês que a gente entrou Que é o mês de maio Eu vou tá fazendo alguns sorteiozinhos lá no meu Instagram, galera Então me segue lá no meu Instagram, beleza? Caso você não tenha uma conta, cara Pode ser que eu com a conta do papai ou da mamãe ou... Sei lá Não sei, beleza? Mas me segue lá Porque eu vou tá trazendo aí essas novidades pra vocês Lá nos stories, fechou? Então só quem é meu seguidor consegue ver meus stories Consecutivamente só os seguidores vão conseguir Tá participando desses sorteios que eu fizer lá no caso, né? Mas enfim, galera É isso aí, então Agora, pessoal, vamos pro bug E é o seguinte Me mandaram, beleza? Me mandaram Esse bug No próprio YouTube mesmo, cara Me mandaram no próprio YouTube mesmo Nos comentários Eu peguei Aí fui conversar com a pessoa E depois, obviamente, eu excluí o comentário, né? Pra não ter... Pro pessoal não copiar meu vídeo Porque aqui no YouTube, pelo amor de Deus, né, galera? Todo mundo copia o vídeo Todo mundo... Meu Deus do céu Mas enfim, galera É isso aí, então Eu vou tá mostrando o bug pra vocês, beleza? Esse bug funciona somente Após essa atualização aí Então É provavelmente Quando vier a próxima atualização Ou até antes, talvez Possa ser que esse bug não funcione mais Fechou? Então a gente vai tá testando aqui junto Pra ver se vai tá ou não funcionando Porque eu não testei ainda, né? Foi um inscrito que mandou pra gente Então vamos tá testando ele aqui juntos E é o seguinte, galera O último aviso que eu tenho que fazer pra vocês É o seguinte Caso você aí Não tenha condição de comprar Robux É, ou você não gosta de ficar pedindo pra sua mãe Nem pro seu pai Pra poder colocar Robux no jogo Seguinte Aqui no canal Pra você que não sabia, né? Pra você que já sabe Só acompanha o vídeo aí Pra você que não sabia Aqui no canal a gente faz vários sorteios Fechou? No nosso Instagram também Tá na descrição E... Bom Esse vídeo não ia ser diferente Neste vídeo aqui Vou tá escolhendo aí um de vocês Beleza? Pra tá ganhando aí 400 Robux Como vocês vão fazer isso, galera? Seguinte Basta você Cumprir um desafio Que é o desafio Dos 5 segundinhos Galera Que que é o desafio dos 5 segundinhos? Eu Vou tá contando até 5 E vocês aí do outro lado da telinha Vão ter 5 segundos Pra tá deixando o like E também pra tá se inscrevendo aí no canal Fechou? E depois vocês vão ter que comentar A palavra secreta É só pra falar a palavra secreta Só depois Então ó Fica no vídeo Fechou? Mas enfim, galera Vamos lá O desafio Começa agora Lembrando aí Que vocês tem que deixar o like E também se inscrever Nos 5 segundos Que eu tiver contando aqui Fechou? Bora lá E o desafio Tá valendo 1 2 3 4 E 5 Galera Pronto Acabou Acabou Não adianta mais Beleza? Se você tentou Se você não conseguiu Infelizmente Tenta no próximo vídeo Mas enfim Pessoal É isso aí Daqui a pouquinho Eu vou tá comentando a palavra mágica Beleza? Pra vocês aí Que conseguiram realizar o desafio Mas primeiro Eu vou mostrar pra vocês Onde é o lugar Que a gente vai tá realizando o bug Pessoal O lugar do bug É no hospital Pessoal Sim, o hospital atualizou E vocês nem perceberam Na verdade Mas enfim Deixa eu colocar meu carro certinho aqui Beleza Vocês vão tá parando aqui no hospital Galera Vamos aqui no hospital Calma aí Beleza 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 Ó Ó Ó Aí galera Chegamos no hospital Beleza São dois passos Dois passos No caso Que vocês vão ter que tá fazendo O primeiro passo Galera É que no hospital mesmo Vocês vão ficar bem pequenininho Beleza Deixa eu colocar aqui já Bem pequenininho Bem pequenininho Galera No mínimo que vocês conseguirem E ó A palavra secreta É eu conseguir Beleza Então caso você aí Tenha conseguido Comenta a palavrinha Se quer até eu conseguir Pra mim saber né Que você conseguiu Realizar o desafio Mas enfim galera Ó Eu vou tá entrando aqui Pessoal É nessa sala Que vocês vão ter que tá entrando Beleza Entrou na sala Vão ter que tá vindo aqui ó E andar pra cá ó Andou galera Tão vendo Andou pra cá Chegou aqui Ó o seguinte galera Bem aqui ó Vocês vão tá fazendo o seguinte Vocês podem ver Que ali do outro lado Tem um negocinho verde ó Ó Ó Vão tá fazendo o seguinte Pessoal Vão tá clicando aqui ó Barra console Beleza E aqui ó Vocês vão ver Pessoal ó City This City Is Occupied Beleza Occupied Vão tá fazendo o que? Vão tá desativando aqui O error Vai tá subindo Esse aqui só vai desativar O error galera Não precisa desativar os outros Beleza Beleza Você vai fazer o que? Vai vir memory E aqui no memory Pessoal A gente vai tá vindo aqui ó No Cadê? 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 Tá aqui pra baixo Será? Cara Deixa eu vir aqui pra baixo Tá mais pra baixo Acho que tá perto do meio Mais ou menos no meio Aqui que fica pessoal Ó Cadê? 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 Ó A gente vai tá vindo Vai tá vindo Vai tá vindo Aqui ó Não Cadê? 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 Default Não tá aqui perto Pessoal Não tem que tá vindo certinho Ele não pode fazer diferente Cara Tem que ser igual a esse aqui Beleza Mas enfim ó A gente vai tá vindo aqui no Aqui galera Aqui ó A gente vai tá vindo aqui ó Em Challenge Chat Script Beleza Vão tá clicando aqui Fechou? Clicou Vocês podem ver que o gráfico é assim pessoal Ele é meio que como se fosse um triangulozinho E esses aqui A gente vai tá clicando no último Beleza Até travar Vocês já sabem como faz isso né Só vocês aí clicando que trava uma hora Beleza Vão tá clicando aí né Pra travar Vão fechar galera Beleza Aí vocês vão fazer o que? Vocês podem já sair daqui Beleza Podem sair daqui ó Saiam daqui Fechou Vamos sair Vamos sair Vamos sair Agora vocês vão tá vindo aqui galera Tipo pra fora mesmo Beleza Não precisa nem sair do hospital Pode ser Pra fora Dentro do hospital mesmo Mas não pode ser dentro daquela sala Fechou? Vão tá vindo aqui pra fora Vão tá vindo aqui ó No caso no pack né Dos carros Vão tá clicando aqui Em um dos carros Não dá pra mim clicar galera Porque eu já tenho o pack Então vai ficar aparecendo os carros Mas enfim Vão tá ficar clicando pessoal Vai aparecer isso aqui ó Please Vai aparecer uma mensagem diferente pra vocês Na verdade É porque vocês não tem o passe Provavelmente vai aparecer pra vocês comprarem o passe Beleza Clicou aqui galera Vão abrir de novo o chat Barra console Beleza Vai tá salvo já lá né Ups Você clicou Vai tá vindo em log Barra Give underline car pass Id Beleza Opa Id em maiúsculo Id Ponto vírgula Ponto vírgula E o id de vocês galera Eu já expliquei como pega o id né Mas eu vou tá explicando de novo Eu vou tá explicando de novo Seguinte Você vai entrar no site do Roblox Beleza Eu não posso fazer aqui Porque aqui senão vai demorar muito né cara Mas enfim No site do Roblox Quando você entra pessoal Lá em cima tá escrito www.com www.roblox.com .br Barra Aí tem o seu nick Barra o seu id Geralmente é assim Geralmente então eu queria os últimos números ali É o seu id Você vai tá colocando o seu id aqui né Vou colocar qualquer número aqui mesmo Vai tá clicando aqui o enter Beleza Clicou o enter Vai aparecer essa mensagenzinha aqui Beleza Fechou galera Vocês vão tá só vindo aqui ó Conferir Vocês vão tá clicando aqui Vai tá aparecendo essa mensagenzinha aqui ó Calma aí Aqui Essa mensagem aqui pessoal Você já postou esse item Nada foi cobrado da sua conta E vocês vão tá podendo pegar qualquer carro Beleza Bom Esse bug aí Foi falado por um inscrito Fechou Então escreve aí pessoal Se funcionou pra você Beleza E vou tá vendo todos os comentários E deixando também coraçãozinho em todos Mas enfim pessoal Foi um bug bem rapidinho até Muito obrigado Espero que tenham gostado Tão junto Valeu Foi É só o começo galera Tchau